Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e agora vocês vão assistir o pedacinho de uma prática minha que foi gravada completa para o meu curso Move. Lá tem essa sessão e várias outras gravadas inteiras, a direção e depois a edição para vocês verem como eu chego nas minhas cores, a minha curadoria e tudo mais. Essa sessão foi gravada na casa da Helena, dessa família, que foi super querida. Eu adoro essas fotos, mas vocês vão perceber que tem vários momentos na sessão que a Helena queria sair engatinhando, queria sair correndo... Correndo não, né? Engatinhando pela casa, apoiada nas coisas, queria brincar mesmo e é isso que acontece numa sessão de criança, por isso que eu adoro esses imprevistos assim durante a sessão, porque eu consigo mostrar para vocês como que é trabalhar mesmo com o mercado de família, com crianças, que você não tem um comando específico para dar e tudo depende da sua proatividade de fazer a criança rir, de fazer cosquinha, de brinca para lá, vira para cá, enfim, a gente tem que se virar e se virar também com a luz, por exemplo, nessa casa, foi um ensaio feito em casa, né, interno, e tinha uma única janelona, a luz estava ótima, mas eu tive que usar ISOs bem altos, uma configuração que eu precisava, eu gosto de trabalhar com diafragma tipo 1.8, 1.4, 2.0, então sou uma criança andando super rápido, eu tenho que clicar bastante também. Enfim, vocês vão conseguir ver essa dinâmica e lembrando que aqui vocês vão ver um pedaço e aqui na descrição eu vou deixar o link para vocês conhecerem o movie, depende aí, ou as inscrições estão abertas ou entra na lista de espera, vocês vão conseguir ver todas as informações no link que eu vou deixar aqui e nos cards também. Prestem atenção nos detalhes de luz, de direção, o que eu faço para fazer a criança sorrir, enfim, acho que vocês vão curtir bastante. Parabéns para vocês! Ela adora uma festa preta, no Capitão, com os botões... Com os botões, né? Com os botões! Com brincadeira, vocês conhecem o que vai fazer? Chega um cadiz de machucar o quadro pra tirar o aparelho. Aí! Ô, esse! Ô, olha só! A brinca foi ela de fazer pastinha, assim, faz pastinha, né? Vem cá, filha. Aqui, ó. Quer montar? Não, sim. Perú de são que já bateu. Quem gostar de mim é ela e quem gostar dela sou eu. Sapatos também já tá saindo, né? Sim. Ah! Que fofinha! Vou pegar o pinguim, né? Eu vou pegar o pinguim. Pegar o pinguim. Não, vai ficar. Mamãe, eu vou pegar o pinguim. Mamãe, eu vou pegar o pinguim. E como eu vou pegar a Helena? Ah! Que bichu! Eu vou pegar o pinguim. Caraca. Eu não vou pegar o pinguim. Ah, não! Ah, não! Eu vou pegar o pinguim. A galera é perdida, hein? Vamos lá, a câmera tem o pinguim. Como é que ficou lá? Tá escondendo. Sumiu. Cadê a Helena? Ah, cadê a Helena? Ah, cadê a Helena? Ah, cadê a Helena? Sumiu. Cadê a Helena, hein? Tiaíte, cadê a Helena? Cadê? Ah, achou! 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 Eu não me lembro pra cá. Vamos se estergar, né? Oh! Já que você quer ficar, né? Vamos lá pela Sena! Vamos lá! Ei! Ei! Vamos lá pra cá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Aqui, ó! Aqui, né? Ei! Ei! Vamos lá pegar a gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar! Ah! A gente aqui também, né? Ei! 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 Peraí, vamos lá! Vamos lá pegar ela, ó! Um! 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 E já! Vamos pegar! Ei! Vamos lá! Vamos lá! Um! Um! Você quer água? Só assim! Água! Chega! Pôde, filho! Ó a hora que ela vai ficar! Fala! Pode vir um correntinho! Pra acalmar, né? Um! Um! Tchau! Tchau, Tchocu! 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 Você vai brincar? Cadê? Cadê o papai? Achou! Cadê a tia Isis? Ei! Tchocu! 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 Cadê o papai? Se esconde, filho! Ué, cadê a Helena? Cadê a Helena? Cadê a Helena? Cadê a Helena, gente? Não tô ouvindo, hein? Helena! Oi! Ué, cadê a Helena? Oi! Pai! Pirulito que bate, bate! Pirulito que já bateu! Tá caindo! Ihhh! Ele tá levando! Não tem quem gostar dela, sou eu! Eeeeee! Ai meu Deus! O que foi? Ó vem vocês dois pra cá assim ó! Porque a cabeça debruçadinha aqui olhando pra ela! Olhando pra ela! Eeeeeee! Eeee! Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham curtido de assistir um pouquinho dessa sessão. Lembrando que ela foi gravada pro movie. O link tá aqui embaixo e vai ser incrível ter vocês lá também pra ajudar você a melhorar com a sua luz, com a sua qualidade, com a sua direção, com a sua edição. Beleza? Então todas as informações estão aqui no card e na descrição também. E a gente se vê aqui no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!